Já fizeram tantos planos para Acabar com sua família Maquinaram, planejaram tudo Mas não adiantou Não adianta pelejar contra o projeto Que nasceu no coração de Deus E quem afronta esse Deus não fica vivo Nem pra contar a história Eita glória! Sua família tem dono! Bom dia povo de Deus! Bom dia, bom dia pastor! Bom dia amados! Amados queridos, inscrevam-se aqui no canal Dê o seu like, compartilhe Para ajudar outras famílias Com essa palavra de hoje Esse hino diz que O inimigo já tentou de tudo Para destruir sua família E o grande alvo do inimigo É exatamente a sua família Porque você sabe que quando Deus Começou a história do homem Ele começou com a família Na formação de uma família Com Adão e Eva E o inimigo foi lá no Éden Atrapalhar Esta obra de Deus E hoje não é diferente O inimigo entra de todas as formas Para atrapalhar as famílias Eu vi ontem um vídeo Mostrando como está a situação das drogas Nos Estados Unidos Em alguns estados Dos Estados Unidos O país mais evangélico do mundo Sendo devastado pelas drogas A repórter mostrando quilômetros A Cracolândia Em São Francisco Quilômetros Os governos se formam E tem como alvo principal A destruição da família É triste isso É lamentável E nós sabemos que Mais do que nunca Nós precisamos nos revestir De que pastor? Do poder de Deus Nos revestir do poder de Deus Para poder lutar Contra todas essas armadilhas Aleluia Que o inimigo tem armado Verdade Porque nunca na história Você viu tanto as crianças Serem afrontadas A sua inocência Sendo ameaçada Crianças levadas A tomar decisões Terríveis Como se já não bastassem As marcas Tão profundas De pessoas Tão sofridas Você sabe disso E os governos Não ajudam Os governos Não ajudam Tanto os municipais Como estaduais Federais E os governos De outros países Trabalham junto Com o grupo de pessoas Que querem destruir a família E hoje Ser pai E ser mãe Não é fácil E a família Está sendo afrontada Porque o inferno Tem se levantado Para destruir a família E como é que eu vou Combater isso Pastor Nós vamos combater Com oração Com jejum Com busca Com consagração É dizendo Minha família de Deus Como está dizendo Esse hino Do Nabuco e da Monique Minha família de Deus Consagrando a sua família A Deus Deus ama a sua família Deus deseja Que a sua família Viva bem Viva feliz Deus criou a família Para ser unida Protegendo e fortalecendo Cada membro dessa família A família unida É guiada por Deus E é uma grande bênção Os laços Familiares Eles são fortes Deus Ele abençoa a família De quem é fiel a Ele Faz esta família Crescer Se fortalecer E é um grande privilégio Ter a sua família Aos pés de Jesus Cristo Aleluia Os pais Devem ensinar seus filhos Sobre quem é Deus E que somos todos Filhos de Deus Honrar seus filhos Para que eles honrem Os pais E especialmente a Deus Todos devem ajudar Na educação das crianças Porque nem todas As famílias São felizes Afinal de contas Ninguém é perfeito E membros da família Podem machucar Outros membros E às vezes Fazem coisas até piores Nós precisamos Nos revestir Do poder de Deus Para termos Visão de águia Porque muitas vezes A família Está sendo Agredida Pelo celular Pelo tablet Pelo computador E a mãe nem está sabendo Quando ela cuida Já é tarde Hoje o inimigo Veio para dentro Das nossas casas Através do celular Através dos filmes Através de pessoas Mal intencionadas Usadas pelo inferno Tentando corromper A inocência Das crianças E nós temos Que vigiar Já vimos Pessoas na internet Dizendo que tem Que se infiltrar Nas salas de aula Se infiltrar Nas escolinhas Das crianças Para poder Fazer aquilo Que eles desejam Fazer Destruir a inocência Para acabar Com a família Verdade Cenas tristes A gente vê Nas cracolândias Da vida Jovens Que faziam Faculdades Que estudavam Que estavam Fazendo cursos Profissionalizantes Estão jogadas Hoje nos vícios Entristecendo O coração Dos seus pais Veja o que Josué diz No capítulo 24 No versículo 5 Se porém Não agrada Vocês Servir ao Senhor Escolham Hoje A quem irão Servir Se os deuses Que os seus Antepassados Serviram Além dos seus Enfrades Além do rio Eufrades Do rio Não tem rio Não é Não, mas é o rio Está falando Eufrades O rio egípcio Ao dos deuses Amorreus Em cuja terra Vocês estão Vivendo Mas eu E a minha família Serviremos ao Senhor Aqui Josué Diz Vocês decidam Hoje A decisão É minha É da pastora Jossa Nete É sua A quem você Vai se vir A gente Viu recentemente Um vídeo Que deu a maior Polêmica Viralizou na internet Uma mãe No aniversário Da filha Com roupa Transparente Dançando Rebolando Ridículo aquilo Horrível Sendo um péssimo Exemplo Para sua filha E todo mundo Apedrejou ela Porque o que ela Estava fazendo Realmente Desonra a família Dela E ela veio Se justificar Dizendo que Aquilo tudo Era normal As pessoas Estão vivendo Hoje Como se Tudo fosse Normal E não é Normal Meu irmão Tudo que o Diabo Quer que você Pense que é Normal O diabo Lhe ataca Ataca a sua Família E quer que você Acha que é Normal Que isso Hoje é Assim mesmo Não Hoje não É assim Deus Sempre foi Deus E sempre Será Deus Ele Não se Deixa Escarnecer Nós precisamos Entender isso Se nós Queremos a Nossa família Na presença De Deus A primeira Coisa a Fazer É nos Consagrar A nós Mesmos Um pai Uma mãe Que é um Péssimo Exemplo Para os Seus Filhos Eles Estão Levando Eles Para o Caminho Do Mal Aquele Que não É leal A Deus Vai levar Seus Filhos A também Não serem Leais Olha o Salmo 103 Versículos 17 e 18 Mas o amor leal ao Senhor O seu amor eterno Está com os que temem E a sua justiça Com os filhos Dos seus filhos Com os que guardam A sua aliança E se lembram De obedecer A seus preceitos Você está vendo Deus dizendo Que o amor leal dele Está com os que guardam Os seus mandamentos Com aqueles que Preservam a aliança De Deus com eles Qual é a aliança Você sabe qual é a aliança De Deus com você Comigo Com a pastora Jossanete Está aqui na palavra Está aqui na palavra Eu vou ler aqui Em 1 Coríntios Capítulo 11 Quando Jesus fala Na aliança dele Conosco 1 Coríntios 11 A celebração Da Santa Ceia Ele diz Semelhantemente Também Depois de Seá Tomou o cálice Dizendo Este cálice É o Novo Testamento A nova aliança Eterna No meu sangue A aliança de Deus É quando você recebe O sangue de Jesus Para lhe purificar De todos os pecados E você é fiel A essa aliança Muitos pais O que foi que eu fiz? Eles dizem O que foi que eu fiz? Meus filhos Estão perdidos Estão nas drogas Estão na prostituição Estão nos vícios Mas o que foi que eu fiz? Você quebrou a aliança Com Deus Se você mantém a aliança Seus filhos retornarão Porque é uma promessa De Deus Aceita o Senhor Jesus Salva-te e tua casa O fato de um filho Ser uma filha sua Se desviar dos caminhos Não é motivo Para você abandonar Deus É motivo para você Permanecer mais firme Porque você passa A ser o encorador O porto seguro Dos seus filhos No momento oportuno Eles vão voltar E vão encontrar em você A pessoa que eles buscavam Aleluia Lembra do filho pródigo? Que saiu Gastou tudo o que tinha E foi comer As bolotas dos porcos E quando ele estava Comendo as bolotas dos porcos É semelhante Aquele que sai para o mundo E está vivendo o pecado Aí o que foi que ele disse? A Bíblia diz Que ele caiu em si E quando ele caiu em si Ele disse Nem os empregados Do meu pai Com a comida dos porcos Vou voltar para a casa Do meu pai E quando ele voltou Foi morto um carneiro cevado Foi colocado um anel Que é a autoridade Sobre o seu dedo Sandálias novas Roupas novas Então se o seu filho Está vivendo A sua filha Está vivendo fora Da presença de Deus Mantenha-se firme O pai do filho pródigo Estava no lugar Quando o filho voltou A Bíblia diz Que ele estava vendo O retorno do filho Ele correu E o abraçou Seus filhos Que estão nas drogas Estão no pecado Eles lembram de você Se você é uma pessoa santa Eles vão dizer Meu pai e minha mãe Não são assim Meu pai e minha mãe São bênção Na casa da minha mãe Tem alimento Tem palavra de Deus É para lá Que eu vou voltar Aleluia Veja aqui o Salmo 127 Versículos de 3 a 5 Os filhos são herança Do Senhor Uma recompensa Que ele dá Como flecha Nas mãos do guerreiro São os filhos Nascidos na juventude Como é feliz o homem Que tem a sua aljava Cheia deles Não será humilhado Quando enfrentar Seus inimigos No tribunal A palavra está dizendo Que os nossos filhos São herança Aleluia Herança é aquilo Que Deus nos dá Por toda a eternidade Então nós temos Que cuidar bem disso Porque foi Deus Que nos deu Ninguém é mãe Ou é pai por acaso Às vezes eu vejo As pessoas dizerem Eu namorava Engravidei Foi um filho Indesejado Pode ter sido indesejado Para você que pensa assim Mas para Deus não foi Foi concebido por Deus Foi permitido por Deus Então receba seus filhos Aleluia Com amor Como sendo heranças Do Senhor Para que Deus possa Operar maravilhas Na sua vida Porque Deus Ele nos dá um tesouro Filho é um tesouro Uma filha é um tesouro Mas se nós não soubermos Guardar Cuidar Ah os piratas Vem e leva Entenda Por pirata O diabo Vem e leva Os pais Que não perdem tempo Em aconselhar seus filhos Em direcionar conselhos A ele Em amá-los Em conversar com eles Estão dando a oportunidade Dos traficantes Adotá-los Do mundo do crime Adotá-los Do mundo do pecado Adotá-los Se ele não encontra Se ele não encontra no seu pai Na sua mãe Um campo de diálogo Ele vai encontrar lá No campo pecaminoso Pessoas Que vão ouvir ele E que vão dar ele Exatamente aquilo Que ele quer Que é a atenção Nós temos Nós temos que conversar Com os nossos filhos E dar a eles Aleluia Acima de tudo O sentimento Que nós somos Amigos Leais Verdadeiro Dos nossos filhos Amados Você às vezes Está dizendo É tão difícil É difícil Mas sabe Quando é que começa isso? Especialmente Quando os cônjuges Não se amam Quando o homem Não ama a mulher A mulher Não ama o homem Olha Efésios 5.33 O que é que diz? Portanto Cada um de vocês Também ame A sua mulher Como a você mesmo E a mulher Trata o marido Com todo O respeito Tratamento com respeito É tratamento com amor Um filho Que vê seu pai Xingando a sua mãe Sua mãe xingando seu pai Chamando de desgraça De miserável De não sei o que O que é que ele vai entender? Que ele também Não precisa respeitar Vai entender Que o seu pai Ou a sua mãe Não tem valor E isso vai causar Um mal estar Muito grande No coração dele Porque os pais São sustentação Dos filhos Aleluia Se você age assim Corrija a sua vida Mude seu pensamento Para amanhã ou depois Você não vê seus filhos Nas cracolândias da vida E você está chorando Se lamentando Porque isso aconteceu É necessário Ter visão De reino de Deus Para entender Que há um Deus Preparando um lugar Para você e sua família E a intenção de Deus É que você realmente Vá para lá Com a sua família Sabe para quê? Para morar Na Nova Jerusalém Você sabe Que as mulheres Sofrem muito Porque elas são Colunas da casa Elas choram Oram Na presença do Senhor Pedindo a Deus Proteção Para as suas famílias E a palavra de Deus Vai dar um recado Para os pais E para os filhos Veja o recado De Deus Para os filhos Em Efésios 6 1 e 2 Filhos Obedeçam Os seus pais No Senhor Pois isso é justo Honra teu pai E tua mãe Este é o primeiro Mandamento Com promessa Primeiro mandamento Com promessa De Deus De bênção Deus diz Se você honrar Seu pai e sua mãe Você terá vida longa Na terra Veja Efésios 6 4 Pais Não irrite seus filhos Antes crie-nos Segundo a instrução E o conselho Do Senhor Crie seus filhos Na instrução E nos conselhos Do Senhor Quer dizer Na palavra do Senhor Provérbios 22 6 Instrua as crianças Segundo os objetivos Que você tem Para ela E mesmo com o passar Dos anos Não se desviará Deles Aleluia Ontem Na distribuição Do almoço Dos moradores De rua Nós vimos Uma jovem De 31 anos Triste Falando da sua vida Do seu fracasso Esta jovem Eu e a pastora Vimos muitas vezes O marido dela Trazer os dois filhinhos Dela Para passar o dia Com ela Na rua Ela pegava A marmitinha A quentinha Para ela Para os filhos Os filhos Ficavam o dia todo No meio do sol Nas calçadas Com ela Nas praças Hoje Eles cresceram Estão cuidando De suas vidas E ela Continua no sofrimento E ontem Ela me mostrou Os pulsos dela As pernas Todas cortadas Dela Se automutilar Aleluia Eu fiquei Eu fiquei com a dó Dela Muito grande Ela pediu Um exame Um eletro Da cabeça E ela dizendo Eu errei muito Na vida Fui lésbica Sou viciado Em crack A minha mãe Me abandonou A minha mãe Mudou de casa E não deixou E não deixou Nem o endereço Eu não sei Nem para onde Ela foi Ela não quer Nem me ver E ela é uma mulher Marcada Pelo abandono Daquela Que lhe trouxe A vida Meu Deus Que situação Como é feliz O filho A filha Que diz Hoje eu vou Almoçar Com a minha mãe Vou jantar Com a minha mãe Hoje eu vou Levar minha mãe Meu pai No médico Hoje é dia Das mães É dia dos pais Hoje é o aniversário Do meu pai Da minha mãe Vou lhe dar Um presente Vou visitá-los Meus amados Isso não tem Não tem preço Nós temos que Amar a Deus E agradecer a Deus Aqueles que tem isso Quando você vê Histórias como essa Que eu acabei de contar Nós precisamos Ensinar os nossos filhos A linguagem do amor E a linguagem do amor Está exatamente Na palavra de Deus Olha o que diz Deuteronômio 6 Versículos 6 e 7 Que todas essas palavras Que hoje lhe ordeno Estejam Em seu coração Ensina A persistência A seus filhos Converse sobre elas Quando estiver Sentado em casa Quando estiver Andando pelo caminho E quando se deitar E quando se levantar Aqui a palavra Está dizendo Para você ser persistente Persistente É aquele que não desiste Porque hoje Muitas vezes Você quer falar Com seu filho Mas ele quer o celular Ele quer estar no celular Quer estar no joguinho Porque você Habitua ele no celular Para você poder Ter tempo livre Mas está dizendo Seja persistente Em tirar o celular No momento Em conversar Em dizer Nós vamos conversar Nós vamos orar Vamos agradecer a Deus Que nós temos um Deus Aleluia E olha a palavra de Deus Para os filhos Em Provérbios 1 Versículos 8 e 9 Olha o que é que fala aqui Olha em Provérbios 11 e 29 Quem causa problemas A sua família Herdará somente vento O insensato Será servo do sábado Fica com essa palavra No seu coração E nunca é tarde Para você mudar a história Nunca é tarde Para você começar A trabalhar a sua família Da maneira que Deus quer Vá para a Bíblia Para a palavra Aleluia Aprenda com Deus Como conduzir a sua família E nós vamos agora orar Pela nossa família E pela sua família Pedir a Deus proteção Dizer Pai Santo Deus amado Deus querido Sim meu Deus Nós sabemos Pai Que tem muitas mães Que diz Como eu gostaria De poder mudar a história Como eu gostaria De escrever uma nova história Mas Deus O que nós sabemos É que o Senhor É o Deus da restituição Aleluia Tu és o Deus Que reescreve a história Que começa uma nova história Tu és o Deus Que não coloca o ponto final Mas tu és o Deus Que coloca ponto e vírgula E começa a escrever Uma nova história Oh Paisinho Querido Deus amado Começa hoje Escrever uma nova história Na vida das famílias Que nos acompanham Oh Pai Toca os corações Sim meu Deus Corações dos filhos Dos pais Dos avós Dos tios Toca Senhor Toca Deus Preserva a família Deus A tua santa palavra Diz que as portas Do inferno Não prevalecerão Contra a tua igreja Então Deus Abençoa Blinda as famílias Deus Expulsa Deus Os demônios Que tentam destruir As famílias Deus E que todos Aqueles Pai Que trabalham Contra as famílias Recebam a tua justiça Pai Os que estão Tentando destruir A inocência Das crianças Que o Senhor Que é um Deus justo Possa julgá-los E dá a eles O que eles merecem Faz assim meu Pai Tem misericórdia Das nossas crianças Dos nossos filhinhos E filhinhas Sim meu Pai Protege-os Guarde-os Protege-os Daqueles que são Maldosos Pedófilos Mal intencionados Pai Nós pedimos Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Guarde a família Debaixo da tua Santa proteção E determina A teus anjos Deus A destruição De todos aqueles Que se levantam Para destruir As famílias A essa mãe Que está triste Que escuta Essa oração Está dizendo É tarde Mostra Que nunca é tarde Quando recorremos Ao Senhor A essa mulher Que está vendo Seu casamento Se acabar Que o Senhor Mostre pra ela Que tu és o Deus Que ressuscita sonhos Que reescreve história Que restitui A felicidade Da família Enche Senhor Do teu poder Do teu amor A todos E abençoa Pai Todos que nos ajudam A fazer esta obra Abençoa nossos dizimistas Nossos ofertantes Abençoa Deus Os que tem Senhor Votos e propósitos Com esta obra Todos que oram por ela E nos ajuda Deus A sempre pregar a verdade Doa quem doer Porque a tua palavra É a verdade Abençoa todos Que se escrevem Todos que compartilham Esta mensagem Todos que fazem A tua obra Junto conosco É o nosso pedido No nome de Jesus Cristo Amém Amém Jesus Glória a Deus Muito bem Amados Queridos A gente vai Fazer o coraçãozinho Cheio da mão Apaixonado por Jesus E por você E a gente se encontra Daqui a pouco No culto do lar Com a permissão De Jesus Cristo Compartilhe Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Mande essa mensagem Para o maior número De pessoas que você puder Porque você vai estar Ajudando essas pessoas A ouvir a palavra de Deus E dar um novo rumo Em suas vidas Glória Amém Continue orando Esperando E confiando Glória Espírito Santo